Gente, estamos aqui com a querida Juliana Cardoso, estamos aqui na ENF, Escola Nacional Floresta Fernandes. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, hoje nos encontramos aqui no final do ano de confraternização entre amigos, entre companheiros. Pessoas que lutaram muito desde quando se organizava a eleição da presidenta Dilma. De lá pra cá a gente não saiu da rua, de lá pra cá a gente não parou de lutar, de lá pra cá a gente não parou de falar com as pessoas, de lá pra cá a gente não parou de brigar com as pessoas, porque essa política perversa do Bolsonaro, do Dória e em especial em São Paulo do Bruno Covas é contra a classe trabalhadora e hoje aqui nós estamos celebrando a vida com o presidente Lula livre, mas a gente ainda tem muitas tarefas, ele precisa ser inocente, precisa ser inocente pra voltar a governar o nosso país e essa é a nossa próxima tarefa. Então por isso que aqui a gente tá compartilhando carinho, tá compartilhando, eu costumo dizer que o abraçar, que o beijar, que estar aqui com as pessoas é trocar uma energia positiva, dizer obrigado companheira, obrigado companheiro por você estar aqui, por você lutar e vamos seguindo até que a luta de classes realmente termine e a classe trabalhadora governe esse país de uma tal forma que cada um, cada pessoa, mulher, homem, LGBT, os indígenas, as pessoas sejam livres, livres pra poder viver, livres pra poder amar. E é isso que eu querei e mando pra vocês um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado você, querida. Parabéns pela luta. Tudo bem.